BATIDÃO ESTRONDA E DG, DG, EG BATIDÃO ESTRONDA E DG, DG A minha boca paquerava sua já faz tempo O meu olhar já tava gamadão no seu Sei que tem um milhão de caras te querendo Mas essa loteria quem ganhou fui eu Tipo cena de novela Chego perto, ai já era Quando ela me tocou meu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso ela me deu Encaixa certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Beijinho gostoso ela me deu Encaixa certinho no meu beijinho gostoso ela me deu Aí o moleque enlouqueceu A minha boca paquerava sua já faz tempo O meu olhar já tava gamadão no seu Eu sei que tem um milhão de caras te querendo Eu sei que tem um milhão de caras te querendo Mas essa loteria quem ganhou fui eu Tipo cena de novela Tipo cena de novela Chego perto, ai já era Eu sei que tem um milhão de caras te querendo Beijinho gostoso ela me deu Beijinho gostoso ela me deu Encaixa certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Beijinho gostoso ela me deu Encaixa certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Amém.